E é de mim, a pera que sou eu, meu bem Eu vou fazer a sua cabeça, é isso que a coisa contesta Estou no veneno também, a ver cá, meu bem Fazendo uma batata com o homem A outra Maria é a Heloísa Simões Barbosa Rua Pascual, Nicolau Puc, o 219, Jardim Planalto, Campinas, São Paulo Está feliz da vida, porque ganhou do baú este Fusca a movida álcool Que está valendo 13 milhões e 800 mil Você já tem automóvel, não tem? Tenho Já tem automóvel, ganhou um Fusca no valor de 13 milhões Na poupança dá um milhão e meio por mês, não é? Dá um milhão e meio Agora, Lombardi, esse felizardo aqui, ele falou óleo, óleo Óleo nos olhos Não, você falou óleo nos olhos Não foi? Não Ou então falou óleo Não falou... É Não sabe? Não sabe Qualquer uma que tenha chuchu, é de Carlos Chuchu, beleza Não, vamos para o auditório Valendo 5 mil no auditório A senhora, o time da Xero, pode cantar Mulher do chacareiro, tá bonita e tá bacana De tanto comer chuchu, de tanto comer banana Chega, chega Chega, chega A mulher do chacareiro, dá pra ela 5 mil cruzeiros Pode dar pra ela, Zélia É de Carlos jogando no auditório Vem, meu chuchu, vem fazer glu-glu Maestro, qual é a música, maestro? Maestro, qual é a música? Maestro, qual é a música? Qualquer uma que tenha fulga? Qualquer música que tenha fulga? Deixa eu ver, Xeron, qualquer uma que tenha fulga? A fulga e o percevejo fizeram combinação, fizeram serenata debaixo do meu colchão. Maestro, qual é a música, maestro? Serenata debaixo do meu colchão, torce, retorce, procuro, mas não vejo, não sei se era fulga ou se era o percevejo. Torce, retorce, procuro, mas não vejo, não sei se era fulga ou se era o percevejo. É ponto para Xeron, agora Xeron, qualquer ou qualquer música que tenha sonho, qualquer uma que tenha sonho. A Xeron, não sabe, é de Carlos, onde é que está o sonho da Diana? Não se esqueça, meu amor, que quem mais te amou fui eu, e num sonho para dois. Maestro, qual é a música? Não se esqueça, meu amor, que quem mais te amou fui eu, e sempre foi o teu valor, que minha alma aqueceu. E que apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos que vivemos, ainda somos os mesmos que vivemos como os nossos pais. João Lebe do Prado, 226, Vila, Jundia e Nópolis, Jundia e São Paulo, ganhou uma moto, 125 cilindradas e duas lindas bicicletas. Treguloso, com uma uma felicidade, meus treguloso, compraram os dois carnais e agora vão ganhar os prêmios do programa. Atenção, primeira relação, mora em São Roque, na terra do Dinho, na rua São Roque 279, Marcos Pinto, mora em São Leopoldo, no Rio Grande. Para conhecer a nova linha de tênis Montreal, mais modernos, mais bonitos ainda, cores de hoje para os jovens de hoje, siga de Montreal, porque você é jovem. Está muito elegante, a Maria que veio de Campinas, é Maria. Maria Eloísa, senhoras e senhores. Uma moça bonita, que mora em que rua de Campinas? A rua Pascual Nicolau Furco, 269, Jardim Planal. Mora no Jardim, qual será o prêmio da Campineira Lombardinha? Um automóvel, zerinho, zerinho. Este custo, movida álcool, no valor de 13 milhões e 800 mil. Um pouco ressabiado, um pouco preocupado, um pouco desconfiado. Quem é o pernambucano? Vem de onde? Vem da rua Engenho, Ilha das Messeis, Usina Salgada e Pojuca, Pernambuco. Vamos ver, roda o vião, vamos ver se vai parar no signo de peixes. Agora, senhores telespectadores, roda, é a última rodada. Se parar no signo de peixes, ele ganha 35 milhões de gruseiros e ainda pode ganhar mais 5 milhões. Se parar no signo de touro, quem ganha é a carta, a carta que veio lá de Porto Viu, no Rio de Janeiro. A carta que pertence a Maria Raimunda de Jesus, da rua Ministro Pinto da Cruz, 931, apartamento 302, em Porto Viu, Cidade Alta. Agora, peixes, ele ganha, peixes, ele ganha. O público brasileiro está torcendo para este homem que é um operário especializado. Ai, parou, ai, para, ai, ai, parou, ganhou, Gonivaldo Alexandre, já ganhou 20 milhões de gruseiros, já ganhou, é abraçado pela família, já ganhou 35 milhões de gruseiros, e agora pode ganhar mais 5 milhões, pode ganhar, parabéns, realmente, uma família simpática, muito prazer em conhecê-la, muito prazer em conhecê-la, muito obrigado, muito obrigado por ter vindo. Sete notas para o Ed Carlos, silêncio no auditório, por favor. Primeira chance, qual é a música? Segunda chance para o Ed Carlos, qual é a música? Terceira e última chance para o Ed Carlos, qual é a música? Qual é a música, Ed? Pablo, qual é a música, Pablo? O principal órgão do corpo humano, formam o título desta música de El Barramalho. Uma nota. Uma nota, Zezinho, uma nota para Sharon, qual é a música? Bate Coração. Virgínia, qual é a música, Virgínia? Bate Coração, oi, 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 oi. Para o Ed Carlos, qual é a música? O que eu tenho em você, Silvio Santos? Fé. Pablo, qual é a música, Pablo? A minha horizonte, no alto da montanha Por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha A luz que vem do alto, aponta o meu caminho É forte no meu peito, eu não ando sozinho O relógio no ar, o relógio no vídeo, Laurino Salvador Valendo 5 milhões de gruseiros para ele ou para a carta Qual é a música? Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que veio até remover E que veio até remover